Vou colocar a definição, viu? Substância... Acro-mortemolares... 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 Obrigado. 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 Sim, copiaram ou não copiaram? Preciso saber. Sim, professor. Pronto. Olha só. Vamos lá. Boa noite. O que foi, Esdash? Ah, saiu errado. Valeu. Coloque assim, ó. Vou sair no chat, viu? Os polímeros podem ser naturais. Téticos. Ô, Fred. Oi. Eu entrei aqui. Na hora que você falou, copiaram, aí alguém falou, estamos copiando. Copiando o quê? O assunto está no chat, Sampaio. Mas não aparece aqui por agora, não, professor? Ah, aí são outros 500. Manda print aí. Copia e cola. Copia e cola. Quem pode fazer isso aí, vocês sabem. Aí, pronto. Não, mas aí, Vitória. Muito obrigado, mas bote do início, por favor. Oxe, então, também não peguei do início, não. Bota o primeiro aí, alguém. Moriu aí, ó. Já fiz o resumo de tudo aí, ó. Bom, já está chegando com força em vocês aí. Aí teve a segunda parte agora que eu coloquei. Pode ter essa segunda parte aí, por favor? Isso. Os polêmios podem ser sintéticos ou naturais. Vá, vocês chegarem agora aí. Sejam, por favor, ou breves. Sejam, por favor, ou breves. Sejam, por favor, ou breves. Sejam, por favor. Sejam, por favor, ou breves. É, copiaram? Quem disse que não tinha pego aí, já chegou depois. Sejam, por favor, ou breves. 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 Sejam, por favor. Sejam, por favor. Pode prosseguir, pode prosseguir. Vamos lá. Ah, sim. Quem pode me dar um exemplo de um polímero natural aí? Vixe. Pronto, vou mudar. Quem pode me dar um polímero sintético? Sei lá, qual que é um derivado de petróleo? Não, derivado de petróleo não é... Não, pronto, deixa eu fazer o seguinte. Peraí, peraí, rapidinho. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Vamos lá, peraí. Vocês estão me enxergando aí? Estamos sem isso, sim. Pronto, deixa eu pegar um negócio aqui. Tá bom, tá bom. O que são polímeras? Eu só falei a definição, mas... Eu só falei a definição. Eu não coloquei aqui o exemplo. Vamos lá. Polímeras é como se fosse assim, ó. Vamos supor que você tenha A mais A, mais A, mais A, mais A, mais A, mais A, se juntasse todo mundo e formasse, ó, A ligado a A, ligado a A, ligado a A, ligado a A, e assim o quê? Eu vou fazer sucessivamente, ok? Aqui eu teria A, aqui eu teria A, e aqui eu teria A, A, e A, vezes. Vamos aqui. Quem é essa parte daqui? Primeiro, o que são polímeras? Me falem a definição. Que eu coloquei pra vocês aí, claro. Macromolécula, molécula, metapora. Substâncias macromoleculares formadas por repetição sucessiva de unidades estruturais menores. Os monômeros. Pronto, isso, monômeros. Preste atenção. Então, quando você pegar moléculas e for juntando uma na outra, vai formar uma molécula grande. Como é que tem internet aí? Deu uma travada. Travou um pouco, professor. Tá, você, eu vou repetir. Quando você pega várias moléculas, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando. Vai formar uma molécula pequena, uma molécula grande. 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 Pela palavra polímeros, da ideia de que o nome polímeros, de... Tirando do grego, da o nome de que? Traduzindo a palavra polímeros, o que significa dizer? É o pé da letra. Muitas, alguma coisa. Pronto. Poli quer dizer vários, muitos. Menos quer dizer partes. Então, você tem várias partes, o quê? Em muita quantidade. Alguma dúvida? Então, essa quantidade, essa coisa em grande quantidade, que vai se somando, que vai formando uma macromolécula, a gente chama de quê? Polímeros. Então, isso daqui é um polímero. Esse polímero, ele é formado por unidades menores, que vai se somando. O nome dessas unidades menores, nós chamamos de quê? Monômero. Olhe só o nome. Monômero. Monômero, da ideia de quê? Monômero, da ideia de quê? Uma parte. Uma parte só. Monômero, mera parte, é uma parte só. Então, o monômero é a unidade constitucional que vai se repetindo diversas vezes para formar uma macromolécula. Essa macromolécula, essa macromolécula, nós chamamos de quê? De polímeros. Entendeu a definição? Ah, professor, explica de novo aí. Não ouvi. Explica de novo, por favor. Pronto. Tá vendo isso aqui? Sim. Hã? Sim, tô vendo um clipe. É isso. É um clipe. Pronto. Um clipe é como se fosse um monômero. Tá vendo? Sim. Pronto. Quando você pega o monômero, ó, são monômeros iguais, porque são clipes iguais. Concorda? Tudo do mesmo tamanho. Alguma dúvida? Não. Quando você pega esse monômero, ó, e esse monômero, ele começa a se somar de forma repetida, ó, ele vai se somando de forma... Ah, vai ser o polímero, porque é mais de um. Hã? Não ouvi. É a definição de polímero isso, no caso. Ou seja, ele não tá se formando, ó, não tá formando uma macromolécula, molécula maior? Sim. Essa macromolécula maior, que vai ter um número infinito aqui, a gente chama de polímero. Por que polímero? Porque polis são vários, mero-par. São vários. Sim, entendi. Isso. Então, você vai ter várias partes iguais juntando aqui. E essas partes iguais nós chamamos de quê? De monômeros. Valeu, professor. Entendi. Alguém tem alguma dúvida na definição de polímeros? Sim ou não? Posso continuar? Pode, professor. Continua. Pronto. Então, isso é o quê? É o polímero. Então, o polímero, ele, na verdade, nada mais é do que a união de vários monômeros que estão se repetindo de maneiras sucessivas. E essa união sucessiva de vários monômeros vai formar uma macromolécula. Essa macromolécula nós chamamos de quê? Polímero. Ok? Os polímeros, eles podem ser de dois tipos, como eu coloquei aí. Eles podem ser naturais e podem ser o quê? Artificiais. Certo? Alguém tem algum exemplo de um polímero natural ou artificial? Os polímeros naturais são aquele tipo, a borracha. Eu só sei que é isso que eu fiz no colégio. É o quê? Eu sei que o natural é borracha. Não sei o outro nome. Sintético você conhece, não? Eu sei que é derivado do petróleo, mas não sei, não. Pronto, a borracha, mas peraí. Não é tão... É derivado do petróleo, mas não é tão assim derivado do petróleo, não. Vamos lá. É exemplo de um polímero natural. Se tem no dia a dia de vocês. A proteína. O que é a proteína? Isso natural que você está falando, professor? Sim, claro. O que é a proteína? São vários aminoácidos. É a junção, união de vários o quê? Aminoácidos. Ou seja, o aminoácido, ele é o monômero ou polímero? Polímero. Monômero. E a proteína? Monômero. Por que, professor, é monômero? Hã? Você falou que era monômero? É. Mas qual foi a definição que Murilo acabou de dar? Eita, o Murilo falou sobre a proteína. Então... Não, ele tinha vários aminoácidos. E esse vários não define nada? É isso aí. O aminoácido é o monômero, o pequenininho. E a proteína é a junção de vários aminoácidos. Ah, entendi agora. Entendi. Porque eu me atrapalhei com a junção, entendeu? Valeu. Tá certo, professor. Eu que me atrapalhei aqui. Beleza, então. Pronto. Então, o que é a proteína? A proteína, ela já é resultado da união de vários aminoácidos. Então, os aminoácidos são os monômeros e a proteína é o polímero. Entendido? Sim, senhor. Pronto. Outro exemplo. Outro exemplo aqui, ó. O amido. Mas, parte biológico. O amido é um polímero natural. A borracha, como vocês falaram também, é um polímero natural. Agora, polímero artificial. Quem é um polímero artificial, alguém conhece? PVC. De uma forma geral, plásticos e fibras são polímeros o quê? Artificiais. Aqueles que são produzidos. Tranquilo, senhores? Vamos lá. Vou pegar esse clipe e já me deu rendite. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Alguma dúvida do que é polímero? Não, professor. Então, tá. Então, vou sair daqui desse quadro. Não, não posso deixar aí. Bote aí no bate-papo. Bote assim, ó. Aí, vocês vão colocar assim, ó. Os polímeros... Estão classificados... Estão classificados... Em dois pontos. Não. Você tá pensando que é uma borracha, né? Que você bota na boca. Não, não. Só se ele tiver amido. Se ele tiver amido, ele é. Aí, ele é feito com polímero natural. Mas... Hã? Eu também tenho essa dúvida. Porque eu vi uma vez que o chiclete era do petróleo, no caso. Que o batom era, a giz de cera, essas coisas. Tudo era... Mas era isso que eu ia dizer. Pera aí. Se... Pera aí. Vai. Continue aí. O que que era chiclete? Qual é a composição do chiclete? Eu não sei. Eu só lembro que me disseram que era do... Que vinha do petróleo também. Não. Mas eu não sei a composição. Pronto. Assim, batom vem do petróleo. Mas não é diretamente do petróleo. Ele tem um... É assim, ó. Não seria um polímero sintético aí, professor? Tanto o batom como o chiclete? Eu não falei que era natural. Eles não chegam a ser polímero, meu esposo. Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui. Pera aí, rapidinho. Não. Não. Ah, tá. Pronto. Eu já olhei aqui. Composição do chiclete. Tem PVA. Aí, se tem PVA, o PVA é um polímero. Não um chiclete é um polímero. Entenderam a diferença? E PVA é o quê? A gente vai falar daqui a pouco. Então, professor, então, quer dizer que o PVA que fabrica o chiclete, mas não quer dizer que o chiclete é um polímero. Hã? Tô dizendo. Então, o PVA que você falou agora aí, que fabrica o chiclete. Ele que é o polímero, não o chiclete mesmo. Não. Na composição do chiclete tem o PVA. Entendeu a diferença? Entendi, entendi. E isso vai fazer dele um polímero? Eu não classificaria como polímero, não, viu? Porque ele tem a composição... Agora sim, é porque aqui eles não colocam... Eles não colocam... Eles não colocam a quantidade. Vamos supor que ele fosse 80% daí, eu diria não. É um polímero. Mas se for só uma parte da composição, eu diria que seria não. Espera aí que eu já disse aqui. Deixa eu só ver a composição do batom. Olha só. Eu não estou vendo nenhum produto aqui. Diz que tem cera, tem óleos, pigmentos. Não estou vendo aqui dizendo, não. Ele pode ter uma das substâncias que pode ser um polímero. Ou seja, na sua composição também. Agora, dizer que ele é um polímero nato... Olha só. Quando ele disser o que é polímero nato... Aí você vai... Me faça essa pergunta. Quando eu estiver dando os exemplos de polímeros... Pode ser? Porque aí vocês mesmos vão dizer para mim se é ou não é um polímero. Quando é um polímero, eu vou mostrar para vocês. Isso é um polímero. Certo? Quimicamente falando, isso é um polímero. Quando não for um polímero, eu vou dizer para vocês. Aí, no caso, quando a composição da substância for um polímero, eu vou mostrar para vocês. Beleza? Tranquilos? Pronto. Então, beleza. Mas, se puder, ele fala com a boca. Pera aí, rapidinho. Diana? Diana? Já fechou tudo aí? Não. Pronto. Vamos lá. Eu vou dizer que os polímeros são classificados... Qual foi a última coisa que eu coloquei? Foi o quê? Qual foi a última coisa que eu coloquei? Me dizem bem, por favor. Os polímeros são classificados, hein? Certo. Polímeros são classificados, hein? Coloque assim, ó. Primeiro, polímero de adição. Polímero de adição. Vamos lá. Primeiro aí, que a gente vai ver, chamado polímero de adição. Posso colocar definição? Posso? São polímeros... Algumas coisas. Formados... A partir... Um único... E uma reação. Tem um chat, viu? Então, o que são polímeros de adição? São polímeros formados a partir de um único monômero, através de reações de quê? De adição. Vou copiar minha vida e façam, por favor. E aí? Hmm... E aí? Copiar? Pronto. Vamos lá. Vou botar um exemplo aqui, viu? Vou limpar. Olhe só, eu vou explicar aqui como é que acontece a polêmica de edição. Você vai ter isso aqui. Que substância é essa? Alguém sabe dizer? É o Eteno. Isso. Eteno. Vou botar os dois nomes. Popularmente chamado de quê? Que substância é essa? Vamos, popularmente chamado de que é o Eteno? É de Etilene. Beleza. Popularmente chamado de Etilene. Pronto. Esse Eteno Etilene é o nosso monômero. Olha só o que vai acontecer. Aqui. Aqui. Você vai quebrar a ligação dupla. E ela vai se tornar uma ligação o quê? Simples. Quando se pegar... Agora observe, para vocês entenderem, porque eu vou colocar o N. É só uma molécula de Etilene ou Etilene que vai precisar fazer ou formar o monômero? São várias. São várias. Então, por isso que aqui na frente eu coloco o quê? N. Porque são várias moléculas de quê? De Etilene. Alguma dúvida? Não, né? Pronto. Aí, quando você quebra essa ligação dupla, aí vai formar assim, ó. C, H, H embaixo. Vai ficar livre, livre, C, H, H e aqui livre. Aí, a gente fecha aqui e fecha aqui. O que que acontece aqui? Preste atenção quando eu vou circular, porque vocês não estão vendo, eu vou pegar aí. Essa parte aqui toda, tá vendo? Ela vai se repetir do lado da outra substância. Então, vai se repetir do lado aqui de novo, ó. C, H, H, traço C, H, H, tá vendo? Que vai se repetir outra do lado de novo, tá vendo? C, H, outro H, traço C, H, H e outro de novo. E assim o quê? Sucessivamente. Entenderam, senhores? Como é que vai acontecer isso, essa repetição? É por isso que ao invés de eu ficar colocando, escrevendo isso, do lado aqui, eu só coloco o quê aqui? O N. Para dizer que isso aí vai se repetir quantas vezes? Várias vezes, infinitas vezes. Ó, aqui vai se repetir o quê? N vezes. Entendeu? Vai ser um do lado do outro aí, como se fosse o clipe. Esse C, H para cima, H para baixo. O outro C do lado, H para cima, H para baixo. É como se fosse um clipe. Você bota outro clipe do lado, aí ele se repetindo do lado. Bota outro clipe do lado, ele vai se repetindo até formar uma macromolécula. O que a gente chama de quê? De polímero. Entenderam? E ele tem nome? Você vai me dizer agora, como é o nome dele aí, quando ele é um monômero? E o nome dele é comercial? E o nome dele é comercial agora, e esse comercial? Ah, tá. Etileno. Você não vai ter várias moléculas de etileno? Sim. E qual é o prefixo para várias? Poli. Para ficar polietileno. Poli. Etileno. Professor? Oi, peraí. Eu posso. Tá? Sabe o que é esse polietileno? Vou juntar aqui, ó. Junte as letras. É o quê? Garrafa pet. Isso, a garrafa pet. Garrafa pet que é a garrafa de refrigerante. Aí, e o polímero? Aí eu te pergunto, se ele fizer parte da composição de alguma coisa, como no caso é o chiclete, vamos supor que o chiclete tivesse pet. Aí você considera o chiclete, vamos supor que o chiclete tenha pet, tenha açúcar, tenha ésteres, tenha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você vai considerar o chiclete, você vai considerar o chiclete, você vai considerar o chiclete como polímero ou o chiclete tem na sua composição um polímero? Tem na composição um polímero. Foi por isso que eu estou dizendo, por isso que na minha opinião que eu estou dizendo aqui, eu acho que o chiclete não é um polímero. E sim, ele tem na sua composição um polímero. Agora, é o que eu estou dizendo, vai depender da quantidade. Se a quantidade de PVC que tem lá for muito grande, aí talvez a gente já considere ele como polímero. Se ele fosse lá em torno de 70%, 80%, a gente já diz, não, aí pode ser um polímero. Mas se ele for em torno de 10%, 15% somente, aí eu não consideraria como polímero. Eu consideraria que na composição do chiclete tem um polímero. Entenderam agora o que eu queria dizer antes? Agora, se você pegar a garrafa PET, é feita só disso aí, ó. Aí eu digo, a garrafa PET é um polímero. Gui, alguém ia perguntar e interrompe. Professor, tem problema eu chamar isso de polieteno? Não tem problema, mas praticamente, no mundo comercial, praticamente você não vai ter ninguém chamar. O que acontece na química? Na química existem os compostos que têm os nomes oficiais, que é o nome dado pela IUPAC, e tem os nomes que são comerciais. Os nomes que são comerciais são os nomes que vão ser usuais, todo mundo chama na rua. Quando você chamar pelo nome oficial, que seria o que você está falando, acredito que quase ninguém vai reconhecer, mas errado não está, não. Entendi. É isso, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a ligação dupla foi cortada, então, ainda assim, ela vai continuar sendo em? Não vai ser polietano, no caso? Não, ela vai continuar sendo em, porque ela está sendo derivada do eteno. Não é pela nova substância que ela está formando, é porque ela foi derivada do etileno, é por isso que continua em. Entendi, obrigada. Certo? Certo. Alguma dúvida, senhoras e senhores? Por enquanto, ainda não, professor. Pronto. Então, isso é um exemplo de um polímero de adição. Eu já vou colocar outro aqui de adição também, viu? Posso apagar tudo aí que está aqui no quadro? Com mim, pode. Então, vou apagar, viu? Se chorar, chorar. Vou colocar outro aqui, ó. Olha esse outro aqui. C... H... Espera aí. Dupla, CH. H... Pronto. Alguém sabe o nome dessa substância? H... O nome oficial dessa substância, alguém sabe? É... Um fenil... Um fenil... É o contrário, Muri. Um fenil aí não vai ser radical. Na verdade, o benzeno aí... O radical vai ser quem está em cima. Então, seria benzeno... Benzeno... Ou vinila? Seria o etenil-benzeno. Ah, tá. Esse radical CH2, dupla CH, o radical etenil, está lá atrás. É um dos poucos radicais com ligação dupla. Que a gente vê. Tem vários, mas que a gente vê é um dos poucos. Ele é o etenil. Como está ligado ao benzeno, é etenil-benzeno. Se fosse o CH3 ligado ao benzeno, como seria o nome? Metilbenzeno. Que é popularmente chamado de tolueno. Como radical é etenil, é etenil-benzeno. Professor? Oi? O finil é CH2, dupla CH2, né? Não. Qual é o vinil mesmo? O radical benzeno. Não, vinil. Ah, vinil, sim. Vinil é. Isso, correto. Ah, e por isso que é vinil-benzeno. Popularmente chamado de que aqui o nome dessa substância? Alguém sabe? O vinil-benzeno. Vinil e etenil é a mesma coisa? Sim. Como é o nome? Alguém sabe o nome popular dele? Estirino. Está lá em nomenclatura de hidrocarboneto. Depois vocês pegam lá o... Como é o nome? Pegam lá os slides. O que é que eu vou ter que fazer aí? Isso aí é o nosso o quê aí? Monômero, beleza? É o nosso monômero. Vá. E aí? O que é que acontece para ele virar polímero? Tem que fazer o quê primeiro? Cortar a dupla. Isso, vai quebrar a ligação. Quebrou a ligação. Quando quebrar a ligação, o que é que ele vira aí? Vai ficar C, traço, H, H, vira simples, C, H e o vinil embaixo. É o benzeno. Tracinho do lado. Fechou, fechou. N de um lado e N do outro. Como é que vai ficar o nome do polímero agora? Que agora que a gente já sabe que vai ser o polímero. Poli-estireno. Beleza. É o poli-estireno. Sabe para que ele serve esse poli-estireno? Sei não, professor. Pode falar isso. Ele serve para... Quando você... Você já viu o fio? Já viram o fio, não é isso? Fio de cabo. Pronto. Aquele plástico que está em volta do fio, é isso aí. Poli-estireno. Quer ver o que ele faz também? O diga. Alguém perguntou alguma coisa? Ninguém perguntou nada, não. Ah, tá. Então, perdão. O copo descartável, copo plástico, tudo de poli-estireno. Isso aqui, isso aqui. Quando você está fazendo esse poli-estireno, quando ele está aquecido e você coloca gases nele, você aquece e joga gases dentro nele, sabe o que é que ele vira? Isso aqui, ó. Isopor. 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 O Sampaio falou isso aí. Ele falou que eu não estou vendo aqui no chat, é que o negócio está aqui em cima. Ele falou o que aqui? Também é o isopor, Sampaio. Ele também faz o isopor. Agora, quando é que ele vê o isopor? Quando você aquece esse poli-estireno e coloca gases nele. Se você abrir o isopor... Se você abrir o isopor, entre aspas, né? Se você pegar o isopor e ver por dentro... Ali dentro tem várias bolinhas ali que são os arcos que é colocado. É esse ar que faz com que ele seja, seja intervindo em física, que seja o que? O isolante térmico. Por isso que isopor o isolante térmico. Porque o ar é um isolante térmico. Não sei se vocês sabem, gelo também é isolante térmico. Várias coisas são isolante térmico. Ah, como assim o gelo é isolante térmico? É, o gelo isola. O igreja. Vai ele. Mas é. O pessoal lá, como vocês dizem que mostra, quando vive lá dentro. Ali é o quê? Isolante térmico. Eles ficam lá dentro e impedem que o fio passe. Quer ver vocês fazendo uma experiência? Pegue carnes congeladas. Ou então bandejas de frango. Eu mesmo quando vou fazer isso aqui, se eu demore nisso aí, demora mais. Pegue duas bandejas de frango. Bote uma de frente para a outra e deixe para descongelar. Ela vai levar mais tempo para descongelar do que você deixar as duas soltas. As duas separadas. Por quê? Porque uma do lado da outra vai servir como isolante térmico. Então demora muito mais tempo para poder descongelar. Quando você já bota separado, não tem um nada isolando o coisa. E aí troca de calor diretamente e descongela o frango mais rápido. Ou com carne... Como assim, rapaz? Repete logo aí. Hã? Como assim, rapaz? Espera aí, rapidinho. Aguarde aí, espera aí. Diga aí. Só para só repetir que eu não entendi, não. Travou um pouco para mim. Quando você pega duas bandejas de frango congeladas, se você botar as duas separadas umas das outras, elas descongelam mais rápido do que se você botar uma em cima da outra, por exemplo. Compreendi agora. Porque uma em cima da outra, elas estão congeladas e o gelo é um isolante térmico. Então vai impedir com que a outra descongelem tão rápido. Uma e a outra descongelem tão rápido. Sim. Posso apagar o que está aqui? Pode. Vou botar mais um exemplo aqui para a gente passar para o próximo, viu? Olha só esse aqui. Nome dessa substância. A importância de saber a nomenclatura. Cloroeteno? E se você considerar aí como radical em cima, que radical é esse? Etnil, cloro? Etnil, que a gente chama de quê? Vinil? Isso. Isso. A gente chama também o etnil de vinil? Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Foi o que eu disse. Pronto. Então, o nome disso aqui é chamado de cloro. Cloro. De. Vinila. Esse cloro de vinila, polímero ou monômero? Monômero. Monômero. Tudo isso que eu estou fazendo é de adição, viu, gente? Estou no exemplo de reação de adição. Como é que vai ficar aí agora? Quebra a ligação dupla para virar simples. E vai virar o quê aqui? H traço H. Oh, não é aí não. Vai virar C, traço H, traço H, traço C, H e CL. Foi, fechou, e tele, e zaga. Pronto. E um do lado do outro aqui para poder se completar, para se ligar. Como é que vai ficar o nome do polímero? Não. Não. Bom, a gente fala que vai adiantar logo, senão a gente não vai terminar hoje. Viu como é que fica o nome do polímero? Poli, cloreto de vinila. Poli. Clor. Cloreto. De vinila. Junte aqui as letras. Vai dar o quê? O PVC. Pronto. Esse é o PVC. É a composição do seu chiclete aí, ó. Para que é que isso é o PVC? Ele saia para a fabricação de quem? Você já ouviu falar tanto aí, passar na propaganda. Amanco. Amanco. Tubo. Tubos e conexões. Tigres também. Amanco, seja lá o que for. Acho que hoje só tem essas duas, nem sei se tem outras mais. E, professor, o que é cat ali na setinha? Catalisador. Beleza. Alguma dúvida, senhores? Zero. Alguma dúvida? Vou apagar, viu? Silêncio disse que não. Agora vocês vão colocar assim, ó. Para a gente dar continuidade. Polímeros de condensação. Polímeros de condensação. Deixa eu ir para o chat. Vamos lá. Deixa acender aqui a luz, viu? Senão vocês não vão me ver mais. São polímeros... São polímeros... ...a partir... ...de um único monômero. Outra vez. Uma reação. Eliminação. Eliminação. É ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto